Fala galera, beleza? Aqui que falo com vocês é o Gandark trazendo mais um vídeo de Rise of Kindles Mas antes de começar esse vídeo eu peço que você já deixe seu like, comente aí embaixo, compartilhe esse vídeo Se inscreve no canal e ative o sininho pra sempre que tiver vídeo novo você ficar sabendo Se você deseja se tornar membro do canal e ajudar a gente Do lado do botão inscrever, se seu botão seja membro, você pode conferir os benefícios de cada membro Ou se você quiser conhecer um pouco mais sobre o pacote 30 Que é um pacote onde eu acompanho sua conta diariamente e faço também um planejamento pra sua conta É só você entrar em contato comigo através do Instagram do canal Arroba Underline Gandark, tem um link aqui que te leva diretamente pro Instagram do canal É só clicar nele, valeu? Vamos pro vídeo Bom, no meio de tantas coisas ruins que estão acontecendo no Rock atualmente Vamos falar então de algumas coisas boas que estão por vir, né? Um dos melhores eventos aí pra gente Tanto Free2Play quanto P2Win Tá tendo o Ano Novo Chinês, né? Pra quem não sabe E tá chegando o evento aí Vários eventos, na verdade, do Ano Novo Feliz Ano Novo do Touro, certo? Ele é um evento onde a gente já tá bem acostumado A gente faz as missões, né? Tipo, conecta tal dia, conecta por 3 dias, 4 dias Esse tipo de missão, a gente completa elas e recebe algumas recompensas em troca, né? Também vai enchendo esse baúzinho aqui Esse baú, ele é muito, muito importante pra quem tá no início do game E ainda precisa maximizar alguns comandantes épicos Se você tá nesse estágio, eu recomendo muito que você termine completo, né? O 100 barra 100 aqui nesse evento Porque ele é muito importante pra você Porque se você chegar no 100 barra 100 aqui em cima Você recebe 100 estátuas épicas E 100 estátuas épicas é muito pra quem tá iniciando no game, certo? Então eu recomendo bastante que vocês foquem nesse evento Um Ano Novo se aproxima Aqui ele fala os itens, né? As recompensas principais que você pode obter Aqui a gente tem a skin épica Deixa eu tentar mostrar ela aqui pra vocês Eu não sei se eu vou conseguir mostrar ela aqui pra vocês Porque eu tô numa conta bem nova Eu mostro pra vocês daqui a pouco, tá? Mas ela é de arquearia Certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Pronto Ela é uma skin de arquearia Tá? Uma decoração de cidade de arquearia Ela dá 5% de defesa de arquearia E ela tira 5% do ataque da cavalaria Beleza? Deixa eu mostrar aqui pra vocês agora Os outros eventos Esse evento aqui Ele é o evento principal Tá? Lanternas de intimidade Você vai conseguir pegar aí Decorar esse touro aqui Com as lanternas Beleza? Com os papéis coloridos Na verdade Gandark, como que eu consigo Esses papéis coloridos? Você consegue nas caixas Do festival de primavera E como eu consigo essas caixas? Coletando na natureza Certo? O que é coletando na natureza? A coleta normal que a gente faz Comida, madeira, pedra, ouro E aí eu Recomendo muito Que vocês coletem A cada 120k Certo? 120k de tropas Eu já ensinei a vocês Como fazer Tem duas formas Deixa eu mostrar aqui pra vocês Uma dessas formas Tem muitos jogadores aí Que ainda não sabem Você dá zoom no mapa Clica aqui em Recurso E aí você dá TP pra essa área Branca Que é ao redor Por quê? Porque aí você fica Coletando Recursos de nível 1 Nível 2 E aí você Consegue Mais Mais itens Mais caixas Em menos tempo Tá? Porque como você Tá coletando Um menor recurso Você consequentemente Coleta mais Pontes de recurso E aí você tem Mais chance De vir As caixas Certo? E essas caixas Você usa pra ter aí Os papéis Decorados Pra decorar o touro Outra forma Que você pode fazer Tá? Além dessa Você clica aqui No item No No recurso Clica Reunir Novas tropas E aqui você pode Modificar A quantidade De tropas Que você quer enviar Então aqui você coloca A quantidade De tropas Até bater Uma carga Aqui de 130k De recursos E aí você deixa Ela pré-definida Sempre Nessa quantidade De tropas Que vão Carregar 130k De recursos Outra forma Que vocês também Podem fazer Né? Não E aí dessa forma Vocês não precisam Sair por exemplo Da zona 3 Da zona 2 Pra ir pra zona 1 Fazer essa coleta Vocês podem ficar Na zona que vocês estão Fazendo essa estratégia E aí uma dica Muito importante É Sempre voltem Tá? Pra coletar O recurso Que você deixou Faltando Certo? Não deixe o recurso Lá abandonado Faltando aí Recurso Sempre termine De coletar ele Porque senão Seus amiguinhos Vão reclamar E com você Então Beleza Pegando essas caixas Abrindo essas caixas Você consegue aí Os papéis coloridos Para usar como Decoração do touro Ok? Teve uma modificação Que eles colocaram Uma nova fileira Onde você pode Desbloquear ela Só que é pagando O preço vai custar R$37,90 Para usuários De Android Usuários da Play Store Para usuários Da App Store Provavelmente vai custar Perto dos R$60 R$60,70 Então se você ainda Não tem Não sabe como Jogar no Android Se você tem um computador Em casa Você pode baixar Um emulador de Android E aí Nesse emulador de Android Você manda mensagem Lá para a Lilith Dizendo que você quer Que aquele dispositivo Seja o seu dispositivo De compra A Lilith vai modificar E você vai conseguir Comprar os pacotes Com o preço Do Android Certo? Então beleza Deixando bem claro Para vocês Gandhar com o evento Virou Paytwin? Não Não virou Paytwin A Lilith só acrescentou Uma forma Dos Paytwins Terem um benefício Nesse evento E na verdade Não é nem benefício Em Não é nem benefício Em estátua lendária Porque não tem Estátua lendária Na coluna Paga Só tem equipamentos Fragmentos De baú de equipamentos Fragmentos De materiais E tem Os papéis coloridos Que é para você Subir o nível do touro Certo? Essa foi O que a Lilith Adicionou aqui Na coluna paga Mas Gandhar Que ainda continua As 35 estátuas lendárias Só com as gemas Ainda continua No final No nível 25 Eu ainda vou receber Os 7k de gemas Que eu gastei Ainda vai receber Então o evento Permanece o mesmo Permanece muito bom Recomendo que todos Participem São recompensas Muito, muito boas Ajuda muito Nós Free to play Free to play São 35 estátuas lendárias Isso é muita Muita coisa 35 estátuas lendárias A gente demora Cerca de umas 2 semanas Quem tem VIP 14 Para conseguir 2 semanas Para conseguir 2 a 3 semanas Então cara É muito É muito Estatu lendária Além De vir Chave dourada De vir aqui Reserva Nível 6 E detalhe É 50 mil Tá? De reserva Que vem agora Antes era 20k Agora vem a reserva Nível 6 Né? Aquela reserva Que você coloca 50 mil tropas Aí para treinar De uma vez só Tá? Então antes Era a de 20 mil E agora Vem a de 50 mil Então esse evento Ele sofreu Um buff Né? Tem uma coluna nova Que você paga Né? Mas ainda assim É um buff No evento E eles colocaram Aí Equipamentos É Recompensas Mais fortes Certo? Então esse evento Querendo ou não Teve um buff Provavelmente Vai vir aqui Pacote vermelho Da sorte Tá? Provavelmente não Vai vir Durante o evento Envie pacotes vermelhos Para outros governadores Pelo reino Ou aliança Cada pacote vermelho Pode ser reivindicado Por até 5 governadores Diferentes Então é por ordem De chegada Esse pacote vermelho Para quem não sabe Você Faz missões Faz eventos E você consegue Mandar Esses pacotes vermelhos Lá na sua aliança Ou no chat do reino Quando você manda Na sua aliança Ou no chat do reino Os 5 primeiros governadores Podem Que clicarem lá Vão receber Algumas recompensas Certo? Desculpa aí Pela bocejada Que já é um pouquinho Tarde da noite E eu estou com sono Certo? Então está desculpado Bom Vamos continuar Beleza? Vamos continuar Seguinte Aqui Junto com o evento Provavelmente vai vir Um incidentes estranhos Tá? É aquele evento Onde Tipo Você precisa Investigar Alguma aldeia Queimando Né? Aqui ó Durante esse evento A aldeia se queimando Aparecerá no mapa Você pode enviar Batedores Para investigar Depois que um batedor Tiver investigado A vila Um aldeão Lhe dará uma missão Com o tempo E aí você precisa Completar essa missão Durante o tempo Que ele tiver dado Para Você E Eu acho que são esses Os eventos que tem Beleza É Ok São só esses São só esses eventos Que tem Que vão chegar Com o ano novo lunar Então é isso Espero que vocês gostaram Do vídeo Tamo junto E até a próxima Rapaziada